Eu fui convidado pela Abramos pra cantar duas músicas e a primeira é Jogo de Azar. Vou te contar das andanças que eu vivi Foram somente caminhos de ilusão Me machuquei, apanhei, me perdi Joguei e insisti, como se a vida me tivesse dito não E nesse jogo de azar carangei pra mim Só consegui desventura encontrar Nunca pensei em perder assim Pois afinal sou de ganhar, tudo na vida tem um fim Já aprendi que é bom voltar, por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar que o nosso amor nos diga não Por isso vem, vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Quero estar com você Por isso vem, vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Te amar E a segunda música é Coral de Anjos Um Coral de Anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Que iria ter fim, minha dor Iria ter fim, minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serapins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava em tom de Gabriel Os angelicais tamborins Trilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantstra E o teu coração mor Uma linda canção de amor Marquinha